Jesus envia os doze apóstolos dois a dois para dizer, ninguém faz nada sozinho. Na missão, a comunidade é fundamental e o trabalho em equipe indispensável. O mestre deixa claro que o caminho é exigente, por isso a importância da leveza. Nada de penduricalhos, basta o essencial para a missão. A mesma autoridade que é de Jesus, ele dá aos apóstolos, expulsar os espíritos impuros, os demônios. Ou seja, tudo aquilo que representa o antirreino, na sua forma mais crua e cruel. No tempo de Jesus, não se sabia explicar o que significava algumas doenças. Por exemplo, as doenças da mente. Então se explicava como uma forma do mal, do demônio. A revelação do reino começa justamente no enfrentamento dessa força, daquilo que tira da pessoa o direito de ser feliz. A chegada do reino de Deus é a certeza da felicidade plena, acessível a todos. Jesus esclarece que o reino de Deus tem de ser anunciado com rapidez. Não há tempo a perder. O apóstolo é alguém bem resolvido. Não fica criando dificuldades no caminho, nem fazendo cálculos disso, daquilo. Levar o cajado e sandálias tem que ver com a preparação. Evangelizar exige preparo. A atividade evangelizadora não pode ser amadora. Daí a necessidade de formação constante. O discípulo está em permanente aprendizagem. Tem humildade para aprender e seguir o caminho. Se, em algum lugar, os apóstolos não forem aceitos, eles não devem esbravejar discursos condenatórios, odiosos. Devem, porém, sacudir o pó. Ou seja, seguirem livremente o caminho, sem jamais se deixar pesar pela rejeição. Disso se entrever o respeito que o seguidor de Jesus tem pela liberdade do outro. Lamentação por causa da rejeição não faz parte do processo de evangelização. O coração do apóstolo é permeado de generosidade. Na generosidade não há espaço para lamentos vazios. O anúncio da conversão é a centralidade da missão. Converter-se no evangelho tem que ver com alegria. Significa voltar para Deus, que se volta para nós. Virar-se para a direção de Deus. Conversão é alegria. É a virada em direção a Deus. Quem se volta para o Senhor da vida só pode ter o coração repleto de alegria. Alegria contagiante, que faz a vida ter o gosto da eternidade. A missão do apóstolo é semear esta alegria em toda parte, sobretudo nas periferias existenciais. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto